Seu carro tem câmbio automático ou automatizado? O Baia Motor foi conversar com um especialista sobre o assunto. Por conta do trânsito, muitos condutores procuram mudar de câmbio manual para ter conforto no carro. Mas se você acha que o câmbio manual é muito mais em conta em relação a um câmbio automático que não quer trocar de carro, tem uma outra opção. O câmbio automatizado é uma ótima opção para você que quer custo-benefício e um conforto na dirigibilidade. Muitas pessoas acham que o câmbio automatizado é a mesma coisa que o câmbio automático, por ambos não apresentarem o pedal de embreagem. Porém, há diferenças significativas entre os dois tipos de câmbio. Bom, Danilo, para começar o bate-papo, explica para a gente o que é um câmbio automatizado. É, galera, é bem simples. O câmbio automatizado, ele partiu dessa onda da tecnologia industrial de automatizar, né? Então, o que foi feito? Para melhorar, para diminuir custo, o que foi feito? Foi criado um sistema robotizado para fazer as trocas de marchas, entendeu? Nada mais é do que um câmbio mecânico, certo? E que é colocar um sistema de automatização das trocas de marchas. Bom, mas existe uma diferença entre o automatizado e o automático. Qual é essa diferença? Sim, claro. O automático, as trocas de marchas, acontecem por diferenças de pressão, certo? Por eletroválvulas que fazem a diferença de pressão para fazer o acionamento dos discos de composite, que vai dando atrito no câmbio e transmitindo para as rodas, certo? Outra grande diferença do automatizado para o automático, é que o automático, ele tem o sistema de conversor de torque. Ele tem um conversor de torque no acoplamento motor, câmbio e câmbio. Então, o que acontece? Já o câmbio automatizado, não. Ele é um câmbio mecânico, como eu falei. E ele tem o kit de embreagem dele normalmente, normal, como o câmbio mecânico, certo? Então, a única diferença do câmbio automático para o automatizado é essa. Então, e a diferença do câmbio mecânico para o câmbio automatizado, só tem de diferente o sistema robotizado, que é feito as trocas de marchas, como eu havia dito, no sistema robotizado. Ele pega os valores de referência dos sensores de rotação, rotação de saída da caixa, certo? Rotação do motor, velocidade do veículo, e faz esse cálculo, certo? No módulo, para fazer as mudanças de marchas conforme a variação desses valores. Na dirigibilidade, qual é a diferença que o condutor encontra? É, o câmbio automático, ele tem aquelas trocas de marchas um pouco mais suaves, né? Você sente aquelas trocas um pouco mais suaves. O câmbio automatizado, não. O câmbio automatizado, as trocas dele é um pouco mais sentida. Tem aqueles intervalos que, normalmente, no mecânico, a gente, no pisar da embreagem, a gente sente. Então, ele tem esse intervalo um pouco maior e, basicamente, é essa. De dirigibilidade, é essa a diferença básica do automático para o automatizado. Como vocês podem ver aqui, são esses robôs, esses manifolds com as eletroválvulas que fazem as trocas de marcha. Essa válvula, por exemplo, ela é de acionamento da embreagem. Ela aciona a embreagem como se o condutor estivesse acionando no pedal e as outras eletroválvulas fazem o papel da mudança de marcha, tanto de seleção como de engate. Isso requer um cuidado, eu acredito, e uma manutenção diferenciada, certo? Sim, com certeza, com certeza. Essa é a grande questão hoje, é a manutenção. Primeiro, é a preditiva, que é uma análise técnica dos sinais de cada sensor e cada atuador que existe no câmbio automatizado, para daí a gente, em cima do sinal dele, interpretar o que é que ele pode ocasionar a um futuro próximo. Isso a gente chama de manutenção preditiva. Tem a manutenção preventiva, que a gente segue em cima da quilometragem do carro, por volta de 40 a 50 mil quilômetros rodados. Lembrando, um negócio muito importante é que no câmbio automatizado, a caixa de transmissão, como eu falei no início, ela é uma caixa totalmente mecânica, certo? Tem engrenagens e tal. E a manutenção dessa caixa é como aquela do câmbio mecânico, certo? Verificar nível de óleo e tal. E tem um reservatório à parte, no sistema robotizado, que esse a gente tem que ficar muito ligado, que é em relação a essas manutenções periódicas, com mais atenção. Atenção!